Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina da noite ou eu não sei, ou é a rotina da madrugada, sei lá. Eu vou dar aqui o cachorro quente do Moi, meu Moi 7. Eu vou dar aqui o meu Moi 7. Daqui perto. Nhammi, 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 nhammi. Nhammi, nhammi, nhammi. Nhammi, 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 nhammi. Nhammi, nhammi, nhammi. Agora eu vou limpar o meu molito. Com a esponja, né? Com o que mais seria, né? Com o sabonete. Mas não tem sabonete, né? Olha os bichos fora da rua, vocês viram? Escovando os dentes. Escovando os dentes. Escovando os dentes. Dentes limpos. Embora o banheirinho. Não sei se ele tá cagando ou ele tá falando xixi. Eu sei que tem gente que não gosta que eu vou falar cagando. Desculpa. Fazendo cocô. Pera aí, gente. Vou passar o vídeo rapidinho. Voltei, gente Agora eu vou Exercitar Aqui Na verdade eu coloquei ele pra dormir Gente, é força do hábito Desculpa, tá É força do hábito Eu sempre coloco a mão aí pra dormir Gente E acontece assim, né Jogar alguns joguinhos E depois Morrer, eu já ia cair mesmo Não era Esse aqui do piano 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 É igual piano Tiles Quem já jogou piano Tiles Escreve aqui nos comentários Se tu já jogou Será que o molho já tá bem Tão invertido E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative-se E dá notificações E Se tu não gostou Fica Fica na tua Quem meia se importa Brincadeira Se você não gostou Dê um like Mas por favor Não faça isso Tchau Tchau Tchau